Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais vídeo aí para o canal de Last Day E galera, estamos aqui na frente do ATV porque a gente vai lá no pântano, beleza galera? Eu trouxe só um vídeo aí para vocês lá no pântano de quando eu montei o ATV E não fui lá farmar mostrando para vocês como que funciona a área vermelha, tudo bem? Então a gente vai lá hoje, vou mostrar para vocês como é que funciona Tem um esquema lá também para você não estar atraindo tantos zumbis para poder estar pegando a caixa, está de chumbo E antes do vídeo começar eu gostaria de mandar um salve para o Fuzileiro XL Só Capa Doidão Olha o nome do cara, estamos juntos aí, é nóis, está comentando aí nos vídeos E agradeço por acompanhar o canal Se você gostaria de salve no próximo vídeo é só deixar nos comentários aí de onde você é, tudo bem? Que eu vou fazer sim um salve para você no vídeo Então vamos pegar o ATV aqui e vamos lá no mapa para a gente estar indo lá no pântano, tudo bem? Vamos lá Beleza, já saímos aqui no mapa Depois eu vou mostrar aqui para vocês também como que funciona essa... cadê? Esse bosque de carvalhos aqui, tá? Do pântano para ver como é que funciona Então vamos direto dirigindo, né? Só dá para ir dirigindo lá naquela área vermelha ali do pântano, tudo bem galera? Já tem vídeo no canal aqui mostrando essa área amarela, tudo bem? Então se você não assistiu e da torre de vigia também, eu invadi nessa torre de vigia aqui que tinha um boss lá Se você não assistiu o vídeo vai estar na descrição aí para você poder estar acompanhando, tudo bem? Então vamos lá, já estamos chegando aqui Muito legal hein galera, vamos entrar aqui e vamos enfrentar os perigos aqui do pântano Chegamos aqui nos pântanos selvagens, já tem um zumbi ali É o seguinte galera, se você está chegando no canal aqui através desse vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo aí Marca as notificações aí para você não perder nenhum vídeo, tudo bem? Vou fazer uma farm aqui também E é o seguinte galera, liberou aí a função de seja membro aí do canal, tudo bem? Vai estar aparecendo aí nos vídeos, nas tags do canal aí Dá uma visitada aí caso você quiser apoiar o canal financeiramente aí, beleza? Vai ter alguns benefícios, eu ainda vou editar aí com o tempo Mas é uma forma aí, beleza? De você estar adquirindo aí Vou ver como é que funciona certinho aí, mas no vídeo aí vai ter a opção aí seja membro Clica que você vai entender como é que funciona, tudo bem? Então vamos fazer a eliminação aqui dos zumbis Eu vou com essa foice aqui, porque é o seguinte, eu já estou com ela já acabando Caramba, tem bastante enxofre aqui, deixa eu colocar o troço ali Então é isso, deixa eu já pegar aqui esses Usam a máscara danada esse aqui, viu galera? Usam a máscara danada, mas a gente vai conseguir Eu já estou com alguns já lá na base Beleza, já pegou um Olha lá, mais dois enxofres Dá até para pegar sem a máscara, tá? Mas só que se eu não me engano aqui ele tira 20, mano, de energia do seu sangue Você vai acabar gastando muito kit médico aí, né? Então beleza, vamos lá Eu vou pegar a caixa Ah, aqui também já vai automático, tá galera? Aqui é a turfa Que a gente vai conseguir, essa turfa dá para a gente fazer bastante coisas, tá? As decorações Vou explicar também Vou explicar também para que serve aquele É que tem tipo um... Eu esqueci o nome do... Que ele serve para combustível também A gente consegue fazer com essa turfa aqui Vou mostrar para vocês, ó Beleza? A turfa a gente consegue fazer Que é melhor que o carvão Quem me perguntou isso, se eu não me engano, foi o Freg Mas eu vou... Eu já respondi pelo comentário Mas vou fazer um vídeo só explicando como é que funciona aí Esses novos ingredientes aí, tudo bem? Do ATV para quando você montar o seu ATV aí Você estiver bem já ciente das coisas, tá? E essa daqui é a nossa madeira de freixo, né? Muito bom Deixa eu já... Colocar aqui no automático Para a gente poder farmar aqui Muito bom mesmo, tá galera? Vamos ver aqui Eu já trouxe alguns itens Só que é o seguinte Eu acho que eu já vou já... Eu vou pegar todos os itens aqui E depois eu abro a caixa, tá? Vou fazer a eliminação aqui dos zumbis Cadê eles? Os zumbis do panto, eles são tudo com... Eles têm o sangue no máximo, né? Eu não vou pegar esses itens por agora não, tá galera? As caixas também são bem básicas Não tem tanta... Opa, deixa eu tirar aqui Nossa, minha máscara já quebrou, velho Tô falando pra vocês, mano Que o barato é doido Essa cara do Nissa aqui Deixa eu matar ela Ó, já veio ali Toma aí, ó Vamos lançar granadas Mano, eu consegui essa modificação aqui Muito boa, tá galera? Muito boa mesmo Eu não vou pegar esses itens por agora não Vamos fazer a eliminação dos zumbis aqui Depois eu venho... Mano, deixa eu já gastar essa minha máscara aqui Pegando esses itens aqui, tá? Só que, mano Haja máscara pra poder estar farmando É... Esses... Esses... Enxofres, né? Enxofre aqui que a gente consegue Pra você ter um biscoitinho ali pro cachorro Caso ele... Ele ficar cansado ali na matança dos zumbis Eu... Eu entregar um biscoitinho pra ele, beleza? Olha lá, muito legal mesmo O bom é que a máscara aí, mano Ela é... Ela é bem legal, mano Ela fica um design bem interessante aí no personagem Tá? Coloquei aí Nossa, mano Minha máscara já quebrou, galera Ó Tô falando pra vocês, ó Deixa eu comer aqui um... Opa, como meus feijãozinhos? É 11 que tira, tá? Mano, e é muita energia que tá tirando, tá, galera? Essas daqui são as madeiras... É... Madeiras normais, né? Tipo, não vou pegar ela Vou pegar essa daqui E essas madeiras de freixo aqui, tá, galera? Elas servem aí pra gente poder tá... Upando os baús Pra quem não sabe aí A gente tá upando os baús aí da nossa base E eu tô com... Com o baú lá no level... Eu ia upar tudo pro level 11 E... Fazer uma duplicação de itens aí na invasão Mas só que eu ainda não tô com os itens aí pra poder fazer isso, tá? Eu tenho que farmar bastante aí Aí tem um milho aqui também Semente de milho, tá, galera? A gente tem que pegar esses... Os itens normais que a gente consegue em área... Aqui é o milho Os itens normais que a gente consegue em área de farm Eu nem pego aqui, tá, galera? Tipo, madeira Pedra Essas baratas assim Eu nem pego, né? Pra falar a verdade, nem sei se tem pedra aqui Eu acho que não Cadê? Vamos pegar mais alguns itens Vamos lootear esse baú aqui Pra ver se tem alguma coisa de interessante aqui nele É, teve coisas assim Eu vou colocar esse aqui pra cá Eu não vou pegar nada dessas coisas aqui por enquanto não, tá? Porque eu vou fazer o seguinte Eu vou eliminar os zumbis aqui primeiro Depois eu vou recolhendo esses itens aí Porque esses itens eu... Caramba, eu vi de longe, mano Ah, esse aqui ele tira... Deixa eu colocar outra arma Vou usar essa... Essa pistolinha aqui, beleza? Ele tira aquele dano lá Oxi, nossa Eu passei por ele e nem vi Vamos já usar esse daqui Cadê? Deixa eu ver qual deles é o pior Ou se não tem É, todos são iguais Deixa eu usar essa pistolinha aqui Ah, essa pistolinha que eu tô usando ela Porque eu fui na invasão Ela fez barulho Mesmo estando com o silenciador Eu acho que o silenciador dela Não é tão bom assim Opa, eu acho que... Ah não, tô pegando a árvore certa O cachorro tá só... Peraí, fica cuidando aí Tá, Agatha É... Logo menos, mano Eu acho que vou estar com outro cachorro amigo de verdade Vamos ver se eu gravo Porque eu tô... Duplicando aí os cachorros, né? Na... Na invasão Esse aqui é matinho normal Não vou querer Eu tô upando aí, né? O guardo fazendo a duplicação aí dos cachorros Quando eu tiver com bastante, mano Acho que eu já tô com 10 cachorros já, mano Aí o que eu vou fazer? Aí eu vou usar as ações, né? Vou colar pasta Até vir o outro cachorro amigo de verdade Aí vamos ver quantos cachorros eu consigo aí Porque você precisa ter bastante cachorros, tá, galera? Pra você tá fazendo esse macete aí Nossa, quebrou minha arma Ela já tava no finalzinho também Parece que eu trouxe ela Vou usar esse aqui agora Vou já pegar esse daqui Vamos ver quantas madeiras de feixe a gente consegue Aqui na área vermelha, tudo bem? Ó, já tem mais turfa ali Show de bola Muito legal mesmo Eu vou... Eu vou mostrar pra vocês No... No final do vídeo Pra que funciona a turfa Que eu vou lá na base Lá pra colocar essa caixa Poxa, o que é aquilo ali? Ah, eu acho que é... Vamos lá nele, vamos lá nele Deve ser algum boot Caramba, mas ele veio muito rápido Ó lá, não vai dar tempo de eu pegar ele Eles vêm com bastante... Ah, aí fugiu, mano Não vai dar tempo Vem... Mano, eu não vou pra lá não Isso, vem pra cá Isso Porque geralmente eles dropam... Ah não, ele vai sair correndo de novo Não vai não Já era, eliminado Vem cá que eu tenho o que você quer Receba que é de graça Vai lá, Agatha Ajuda aí Ajuda aí Isso Ai caramba Eu sei que tinha eliminado Ah, tá bom O cachoeira eliminou Aí ele sempre... É, dessa vez ele dropou bem fraquinho, tá? Dropou só um milho Mas não vai estar bom Não tem problema Deixa eu ver aqui Se ele dropou mais alguma coisa Não Mano, enxofra Eu não vou pegar por agora mais não Porque eu tô sem a máscara, né? O ruim daqui que é muito lento, tá galera? Pra você se locomover Dá pra você colocar a habilidade de... Eu vou usar ela na hora que eu for... Que eu for serrar a caixa, né? A do Pantro lá Mas por enquanto pra farmar Eu vou usar essa daqui Porque tem os bichos que a gente tem aqui sorrateiro, né? Comenta aí o que vocês estão achando, tá galera? Se vocês não tinham visto ainda Como é que funciona o Pantro Que falta muito aí pra você tá... Tá fazendo o seu tempo ATV O esquema aí, mano É fazer bastante Bunker Bravo Beleza? Só que o Bunker Bravo realmente Ele é muito pesado, né galera? Ele pede muitas armas Eu mesmo não tô indo mais lá Depois que eu montei o... O meu ATV Eu só vou assim, geralmente assim Lá no segundo andar Pra pegar o polímero, tá? Porque o negócio é o seguinte Eu acho que é no... Nossa não, tenho certeza No segundo E no quarto andar Que tem o polímero, né? Que a gente consegue o polímero Só que no quarto andar Ele vem poucos Poucos polímeros No segundo é o que vem mais Eu coloco lá pra abrir as portinhas secretas Às vezes vem mais no segundo andar No terceiro não vem Então pra você passar pelo quarto Tem que ir pelo terceiro, né? Então não é que nem o Bunker Alpha, né? Que dá pra você pular o andar Então eu acabo nem fazendo Então o Bunker Bravo aí Eu nem tô indo lá, tá galera? Ai caramba Eu peguei aqui Eu acabei Se concentrando Vou pegar já mais Essas árvores aqui É que tem um Um mosquitinho aqui, galera Ele tá tirando minha paz Ele tá passando por mim aqui E aí eu perdi minha concentração Opa, falei que eu perdi minha concentração aqui Vamos lá Vou zerar esse mapa todo Parece que tem poucos zumbis aqui, hein? Não encontrei muitos zumbis assim Vamos zerar o local todinho Vou colocar alguns itens ali E outra, tá galera? Eu não sei Aí você vai ter como a gente tá upando O tanque Ó, voltamos para o local de início Talvez tem uma coisa aqui Que eu posso estar deixando Eu vou deixar algumas madeiras de fecho Para poder liberar o espaço aí no meu inventário Eu acho que eu já vou encerrar lá a caixa Vamos indo lá já para o centro da Eu acho que é esse aqui, né? Pegamos o matinho ali também Cheio de bola Vou poder estar fazendo o tempo inteiro, né? Deixa eu ver por aqui Para esses zumbis não viajante Nossa, só que é muito lento, mano Muito lento Esse esqueleto aqui vai ser em uma só Caramba, né? Foi, mano? Tá menos de 200 de vida, né, mano? Eu tenho que... E essa modificação é muito boa, mano Já matou esses zumbis tudo Sendo que vai aparecer mais, né? Quando a gente encerrar a caixa Já era também Ah, tem mais árvore aqui Deixa eu pegar essas árvores aqui também Eu não vou deixar nenhuma para trás, né? Pode ver que a gente já conseguiu bastante Se não me engano Ela perde bastante, mano Para a gente poder estar transformando em taugas de fecho aí Dá para a gente ir farmando bastante aqui O único problema É que só dá para a gente usar o combustível do ATV, né? Por isso que eu estou duplicando lá bastante combustível Nas invasões Se eu coloco 20 galões de gasolina Por conta disso Acho que é o Twister, mano É o Twister Games 2019 É, também, galera Nossa, veio logo dois agora É, acompanha lá o canal do Twister, tá? A maioria das pessoas que estão inscritas aqui Elas também estão lá no Twister Games É parceira aí do canal, tá? Se eu não me engano, aí Deixa eu ver Beleza Deixa eu já pegar essas coisas aqui Ele falou que ele está com o baú cheio Acho que é o baú não É uma partilheira cheia, né? Aí, não, não Opa Se eu chegar perto ali Eu vou acabar me ferrando É, de gasolina, tá, galera? Então, baú cheio de gasolina Caramba, veio de bom Era um esqueleto Pronto, minha arma já quebrou Vou já colocar outra aqui Para deberar um pouco mais de espaço Cheio de bola Mano, eu vou colocar Esse daqui mesmo Ah, tá, nem gasta Tá, galera? Ai, caramba Me viu Não deu nem tempo de eu Abaixar Tá bom Deixa eu já eliminar ele aqui Pronto, deu nem tempo de pular Ó, tem mais um zumbi Caramba, mano O cara veio de longe Toma Caramba, tira 100, mano De dano Ai, caramba Termina de eliminar ele aí Que eu vou pegar essa Vai lá, cachorro Tá vendo o zumbi Ah, bom Deixa eu já pegar esses outros Itens que estão por aqui Eu vou colocar já a habilidade Para correr E vou Eu vou ensinar aí Como quando vocês vierem aqui O que vocês precisam fazer, tá? Deixa eu ver aqui nessas caixas Opa Cliquei errado aqui Deixa eu colocar aqui Agora Altura e correr Eu vou gastar Se não que eu nem gastei, né, mano? Deixa eu já matar esse zumbi Aqui logo Agora se eu coloquei pra correr Não vai ter Ai, caramba É logo esse daqui Que gosta, mano Já era também Iluminado Nossa, cadê o baú Tá escondido Eita Ele também tava, né? Tranquilo De boas Ó, vou levar esse list aqui Jack Daniels Jack Daniels Jack Daniels Vamos lá Pegar aquela outra caixa Mano, pode ver Galera É só itens assim Normais Beleza Nessas caixas aqui Hum, parece que vem Coisas diferentes não Vou levar esse aqui também Porque eu tô com pouco Eu gosto de ter Essa cerveja na base Parece que tem zumbi caído ali Não fui eu que matei Ai, caramba Não tá no automático Deixa eu apertar aqui mesmo Vou pegar esse aqui Vou serrar aquelas caixas, tá? Também pra não ficar muito Oixo de bola E aparentemente A gente fez a limpa, né? Vai faltar aí Alguns enxofres Mas eu não vou pegar não Ah, suave Tem mais um milho aqui Vamos lá serrar a caixa Pegar mais um milho E não tem segredo agora, tá? Galera Você vai colocar a caixa Aqui você vai ficar circulando O mapa Até a caixa serrar Porque se você ficar aqui Matando zumbi Você vai gastar suas armas E vai vir muito zumbi, tá? Galera Não para de vir zumbi Enquanto tem o Vou colocar aqui o inicial Ó, pode ver que ele tem uma barrinha, tá? Então vamos circulando Os zumbis ali atrás da gente Ai, caramba Deixa eu já colocar Eita Deu uma travada aqui Deixa eu já colocar pra correr Beleza Achei de bola Ai, caramba Aqui eles pegam mais Ixi, tem alguma coisa aqui no meio do caminho Ó, mano Tá atrapalhando Tem que tomar cuidado com essas coisas, tá, galera? Eles estão muito perto, mano Deixa eu já vir por aqui, ó Ó, o cachorro ele já cansou Depois eu dou um biscoito pra ele Biscuito escuro O cachorro parece cansado Mas eu vou deixar ele cansado Pra ele não matar os zumbis, tá, galera? Porque se você não matar os zumbis Aí, mais zumbis Mais zumbis E zumbis mais fortes, tá? Também seguir um zumbi mais forte Então é só tomar cuidado Ó, tem mais middle Que eu vou pegar depois Ai, caramba A habilidade de... Olha, eles correm mesmo, tá? Opa É bom você pegar uma certa distância Ô, caramba Eu parei aqui Beleza Agora corre Ó, tem curto aqui também Ai, caramba Tem que tomar cuidado Ó lá Eles vão me acertar Depois que eu já coloquei a habilidade De cura Pra não ficar gastando meus kit médicos aqui, tá? Que é o seguinte, tá, galera? Se eu não fizer isso Você colocar a caixa lá pra cerrar Vai começar a vir um monte... Ih, tá pegando Vai começar a vir um monte de zumbi, né? Que nem vocês estão vendo aí Ah, não sei se eu achei a energia aqui Essa travada aqui dela Eles acabam pegando a gente Vou precisar colocar aqui pra cerrar de novo Isso Fui de bola Vamos voltar lá um pouquinho pro centro Pra ver como é que tá ficando lá Eita, pera Deixa eu ver como é que tá a barrinha Mostra aí como é que tá a barrinha Não mostrou não Como que tá a barrinha Olha lá Já cerrou, tá, galera? Já cerrou Sucesso Então agora é só fazer a eliminação Ó Fazer de AK mesmo Já era Suado Vamos ver se tem algum... É, não vai ter itens aqui não Agora vamos pegar a caixa aqui E vou levar lá pro tanque, tá? Deixa eu colocar... Cadê? Pega você Nossa caixa aqui de... De chumbo Ali, ficou bastante coisa aqui pra trás Eu vou voltar aqui pra pegar essas coisas aqui, tá? Beleza Vamos voltar lá pro tanque Ele tá pra cá E eu vou lá na base Mostrar pra vocês O item que vem nela, beleza? Vocês vão... Quando vocês verem o item que vem nela Você vai falar Nossa, mano Não acredito que vem isso, velho Tenho certeza Nossa, demora, hein, mano? Eu devia ter colocado pra correr Mas também é pouca coisa Então deixa eu tomar uma agulha aqui E é o seguinte Eu vou fazer... Eu vou recolher os... Olha, ele fica bem aqui, tá, galera? Eu vou recolher os itens aqui na... É... Aqui no mapa E já volto com vocês Então estamos de volta aqui na base Deixa eu pegar esses itens aqui Beleza Receber a caixa aqui de minério Vamos lá Pegar Colocar ali no... No banho ácido Putz, só que o que acontece Eu tô com itens lá Então vou ter que tirar Mas acho que não tem muitos itens, não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acelera isso aí Pensei que eu ia até ser invadido, tá? Que tá mais ou menos na hora aí De ser invadido Joga por aqui mesmo Que eu vou tirar os itens ali primeiro Que tão ali Nossa, tem bastante coisa Deixa eu jogar em qualquer baú aqui Eu não vou colocar aqui não Porque aqui ainda Os invasores entram Eles podem estar pegando aí Beleza? Eu não vou querer isso Deixa eu já colocar essas coisas pra cá Eu acho que já agora Já enche o inventário, hein? Vamos ver Beleza Retirei Agora tá vazio E vamos colocar Eu acho que é uma hora Pra ver se aqui fica pronto Deixa eu ver Vai precisar de... Tá, deixa eu lá pegar Deixa eu já comer esse negócio aqui Beleza? X de bola Cadê? Eu acho que é um desse Cadê? Cadê o... Aqui, cadê? Deixa eu pegar logo tudo isso aqui Vai ter que pegar mais? Eu tô com pouco, mano Tô com pouco É por causa do bunker bravo Pega bastante lá, né, mano? Então vamos colocar aqui Cinco e um desse Cadê? Beleza? Uma hora mesmo Eu não vou usar moedas Tá, cara? Então, eu vou deixar aqui Olha como é que fica bonito, hein? Deixa eu até, ó Fica bonito isso aqui, hein? Deixa eu até... Mano, essa parte aqui da minha base Parece uma favela, ó, mano Tá nem nível 3 Mano, tá zoado Então eu vou fazer o seguinte Daqui uma hora eu volto com vocês aí Pra mostrar o item que vem aí Tudo bem? Então até breve Tchau 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 Tchau, tchau.